Uma semana para limpar os rins naturalmente. Para nos sentirmos melhor e termos mais vitalidade, é fundamental, além de cuidar da nossa alimentação, manter quente a área dos rins. Os rins são órgãos que se encarregam de limpar o sangue de substâncias potencialmente nocivas através da urina, regular os líquidos do corpo, entre outras funções. Estes são órgãos vitais, ou seja, imprescindíveis para a vida. Pensando nisso, hoje falaremos sobre como limpar os rins naturalmente. Recomendações prévias para limpar os rins naturalmente. Durante a semana de limpeza renal, tente não consumir os seguintes alimentos. Leite e derivados, lácteos, carne, principalmente carne vermelha e embutidos, marisco, açúcar, branco, sal refinado, ou de mesa, bebidas alcoólicas, cigarro. Se você estiver tomando alguma medicação, consulte previamente o médico, já que pode haver alguma contraindicação. O ideal é realizar a limpeza sem estar tomando nenhum tipo de medicamento. Infusão de cavalinha e casca de abacaxi, para limpar os rins naturalmente. Prepare diariamente um litro de infusão de cavalinha e casca de abacaxi, que devem ser lavados e cortados em pedaços antes de cozinharem. A cavalinha precisa ser fervida por 10 minutos, e repousar outros 5, enquanto que a casca de abacaxi, ferverá por 20 minutos, e repousará outros 10 minutos, aproximadamente. Você pode preparar os dois ingredientes separadamente, ou juntos, respeitando o tempo de fervura. Esta infusão, uma vez morna, pode ser adoçada. Caso queira, coloque um pouco de estévia. Beba infusão ao longo do dia, mas termine no meio da tarde, para evitar ir ao banheiro durante a noite, e sempre fora das refeições. Esta infusão é rica em minerais, como silício e ajuda a eliminar o excesso de líquidos, e a desinflamar os rins. Se você tende a sofrer com infecções urinárias, adicione também a uva de urso à infusão. A alimentação da semana para limpar os rins naturalmente. Devemos cuidar da alimentação, e sermos rigorosos com as regras para assim obter os benefícios esperados. Antes e depois da limpeza, procure cuidar também um pouco dos alimentos, para que não seja uma mudança muito brusca em nosso organismo. Café da manhã Para o café da manhã, você pode optar por uma vitamina de frutas e bebida vegetal de aveia, ou arroz ou até mesmo algumas torradas de pão integral com taíne, pasta de gergelim. Almoço O almoço começará a cada dia com um caldo de cebola, o qual deve ser preparado fervendo uma cebola por cada meio litro de água. Você pode temperar com um pouco de salsa, limão e uma pitada de sal marinho e pimenta caiena. Depois, escolha uma das seguintes opções, que devem ser alternadas a cada dia. Arroz integral e legumes Carne branca e salada Peixe e verduras na chapa Cereal, milho miúdo, sinoa, aveia, com molho pesto, alfavaca fresca, pinham ou nozes, alho, azeite e uma pitada de sal marinho, tudo bem triturado. Panqueca e guacamole com torradinhas de arroz, ou milho Macarrão integral com champignons, e ervilha salada de tomate, rúcula, abacate, pepino, oleaginosas, milho, azeitona e ovo cozido com torradas de pão integral. Jantar O jantar consistirá a cada dia de um creme de verduras, couve, alho poró, cenoura, abóbora, abobrinha, cebola, etc, que deve ser cozido com uma colher pequena de açafrão em pó, e uma colher de flocos de aveia. De sobremesa Coma uma maçã ao forno com oleaginosas. Entre as refeições Se você sentir fome no meio da manhã, ou no meio da tarde, coma uma fruta ou frutas secas, tâmaras, ameixas, etc. É imprescindível beber água, para limpar os rins naturalmente. É fundamental beber água ao longo do dia, fora das refeições, de acordo com nossas necessidades, ritmo de vida, época do ano, etc. Porém, não devemos abusar da água, mas sim manter nosso corpo bem hidratado. Se, por exemplo, estivermos com o rim inflamado, e não estivermos urinando normalmente, é melhor não abusar dos líquidos até estar melhor. É especialmente importante beber água morna em jejum, para colocar nosso organismo em funcionamento. Aquecer os rins Os rins são, junto com o fígado, os únicos órgãos que podem se beneficiar muito com a aplicação direta de calor, já que tendem a se esfriar. Além disso, os rins estão muito relacionados com nossos níveis de energia, e aplicar calor aumentará nosso bem-estar, e vitalidade. Podemos realizar o procedimento durante meia hora por dia, usando uma esteira elétrica, uma bolsa de água, com uma massagem, ou até mesmo cobrindo bem toda a área com lã natural. Este conselho tende a ser muito importante, principalmente épocas frias.